TV Batuíra, Portugal. Para Lá do Amanhã. Boa noite a todos. Nós gostaríamos também de falar da nossa alegria de estarmos aqui nessa casa, que sempre nos acolhemos. E nós hoje vamos falar um pouco de um tema que tem cada vez mais chamado a atenção, não só pela sua atualidade, infelizmente, mas pela gravidade desse assunto, que é de extrema importância para as nossas reflexões. A depressão é uma doença que avassala o mundo. Ela é hoje a maior causa de afastamento do trabalho no mundo. E a Organização Mundial de Saúde considera que até 2025, ela será a terceira maior causa de morbidade e mortalidade no mundo. Ou seja, a terceira maior causa de adoecimento no mundo, perdendo simplesmente para os cânceres, o cancro, como dizem vocês aqui em Portugal, e para as doenças cardiovasculares. Se nós levarmos em conta que muitas das doenças cardiovasculares são desencadeadas por processos depressivos e que muitos cânceres têm o gatilho na questão da depressão, a gente poderia, de uma forma atrevida, dizer que o câncer vai ser uma das doenças mais graves que a humanidade vai conhecer nessa próxima década. Ela é a maior causa de suicídio no mundo. E hoje nós convivemos com uma estatística extremamente infeliz. A cada 40 segundos no mundo, alguém se mata. E oito a dez vezes mais pessoas tentam se matar. Nesse mesmo espaço, intervalo, o suicídio mata, no momento, mais que todas as guerras civis no mundo. Então, nós precisamos pensar e caminhar acerca do tema, lembrando que depressão é uma doença que pode ser tratada. E, deste modo, nós poderíamos diminuir, de alguma forma, as estatísticas de suicídio. No Brasil, de 2005 a 2015, a taxa de depressão aumentou em aproximadamente 20%. É um número absurdo. Absurdo. E, dentro de todas as informações estatísticas, nós poderíamos dizer a vocês que há uma coisa ainda muito mais assustadora. E isso não é uma estatística de um país em desenvolvimento ou de um país com recursos pobres. Isso é uma estatística mundial. de cada duas pessoas que adoecem com depressão no mundo, uma nunca recebeu nenhum tipo de tratamento. Seja nos países nórdicos, com todo o desenvolvimento, seja nas situações de maior miséria, onde a depressão vige. Ou seja, é muito pouca gente sendo tratada. E é muito pouca gente sendo tratada por causa de preconceitos. Por causa da forma como se lida com a questão da depressão. A depressão envolve muitas questões que a gente precisa rever, a gente precisa entender. depressão não é doença de gente fraca, depressão não é doença de quem não trabalha, que está à toa, que está inventando moda, depressão não é resultado de falta de uma vivência religiosa. Muitos religiosos têm depressão. nós convivemos agora no Brasil com uma situação há pouco de um padre extremamente famoso, que muita gente deve ver, porque aqui tem a Rede Globo, que é o padre Marcelo, que viveu um processo depressivo grave. E a gente convive com vários líderes dentro da doutrina, vivendo quadros depressivos e ansiosos sérios. e nós precisamos rever os nossos conceitos, as nossas percepções, não para apontar o dedo para a ferida das pessoas, mas para acolhê-las diante da situação. Vamos falar um pouquinho de alguns conceitos que toda vez que eu falo de depressão, eu acho importante lembrar. Muita gente aqui nos conhece há muito tempo, já ouviu a gente falar sobre depressão. Mas nós primeiro precisamos lembrar que no dicionário, tristeza, depressão, melancolia, são tidos como coisas sinônimas. Mas na prática, na prática médica, na observação, isto não é a realidade. tristeza para a psicologia, tristeza dentro da área médica, é uma emoção. É uma emoção natural. Todo mundo tem tristeza. Tem dia que a gente fica triste, e a tristeza pode nos visitar por um tempo, como no caso do luto. E dentro dessa abordagem, por exemplo, da visão médica, uma pessoa enlutada, esse luto pode durar até um ano e não ser considerado uma doença. Então, tristeza não é doença. Tristeza não se trata com remédio. se você tem uma tristeza e não consegue entendê-la, você deve procurar ajuda psicológica para entender o que é essa emoção que é te dizer. A tristeza é uma emoção que surge diante da frustração e da perda. É uma emoção que te leva para dentro e te concita a fazer uma pergunta. O que é que está acontecendo comigo? Se nós não ouvirmos a pergunta e não buscarmos a resposta, essa emoção ela vai ficar dentro de nós parada. E tudo que não se movimenta no universo estraga, apodrece. muitas vezes a depressão do ponto de vista emocional é uma tristeza que adoeceu, que apodreceu porque ela não foi entendida, não foi compreendida. E nós precisamos pensar nisso. Muitas vezes eu vejo pessoas religiosas impedindo que companheiros manifestem a sua tristeza. Você está triste porque você só perdeu a mulher, o filho no acidente, você perdeu uma perna, vão levantar, rir. As pessoas não permitem que as pessoas sintam dor, que fiquem tristes. Isso não ajuda ninguém. Não significa que a gente vai passar a mão na cabeça das pessoas, fica triste, continue triste. mas também isso não significa que nós não vamos ouvir o outro e inibir o outro de manifestar a sua dor para ele poder caminhar na sua vida. um outro conceito, vamos passar aqui, é só lembrar que a tristeza diminui com o tempo e depois ela só retorna com a lembrança. Às vezes a gente fica triste porque se lembra de alguém que partiu, alguém que já desencarnou e que a gente tem saudades. Um outro conceito é o conceito de depressão. Então, na linguagem clínica, o professor Del Porto, da Universidade de São Paulo, a USP, ele coloca numa revista brasileira de psiquiatria que na linguagem corrente tem sido empregada a palavra depressão para designar tanto o estado afetivo normal quanto um sintoma, uma síndrome ou uma doença. Então, ele está mostrando que a gente mistura esses conceitos. Mas a depressão ela é ou um sintoma ou uma síndrome ou um transtorno ou doença. e eu vou tentar explicar isso para vocês. Existem doenças que levam a pessoa a um estado depressivo. Um exemplo muito claro e comum é o hipotiroidismo, que é uma doença da insuficiência da glândula tiranoide. Então, o indivíduo que tem hipotiroidismo, se não for tratado, ele vai começar a apresentar entre os sintomas da doença a depressão. Mas isso não é uma doença, é um sintoma da doença. Se você der para essa pessoa antidepressivo, ela não vai melhorar, porque ela não tem uma doença. Se você tratar a insuficiência tireoideana, vai desaparecer a depressão. Porque é a doença que provoca isso. E a depressão é uma doença, é um sintoma de doenças crônicas. Pessoas que têm câncer, pessoas que têm adoecimentos graves, que colocam essas pessoas com muita fragilidade, seja física ou emocional, com o tempo, elas passam a apresentar um sintoma de depressão. Porque o organismo se debilita e ela não tem mais capacidade de sair dessa questão. Nós usamos, lembramos que a depressão é uma síndrome. o que é síndrome dentro da medicina? É quadros onde a pessoa tem sintomas semelhantes, mas não iguais. Eles têm queixas que parecem falar de um quadro, mas que, na realidade, cada criatura vai apresentar características próprias. É assim que a depressão acontece. Ninguém é deprimido igual ao outro. A gente não pode comparar a minha depressão com a depressão do outro. E nem que, porque o outro não apresenta as mesmas coisas que eu, que ele não esteja passando por um processo de depressão. e nós temos ainda a questão da depressão como doença. E hoje nós temos alguns quadros muito importantes. O primeiro deles é o transtorno depressivo maior, que é um quadro de depressão grave que pode ser acompanhado ou não com sintomas de loucura. A pessoa tem alucinações e delírios. Esse quadro geralmente ele caminha para um processo crônico em que a criatura vai ter a doença, periodicamente ele vai apresentar sintomas de depressão e daqui a pouco nós vamos falar sobre essa sintomatologia. E de outra forma, nós ainda temos o chamado transtorno afetivo bipolar em que a pessoa tem períodos de depressão intercalados com períodos de euforia e com períodos de normalidade. Muitas vezes o leigo e mesmo profissionais que não têm conhecimento na área da psiquiatria fazem diagnóstico de transtorno bipolar que não é realidade. Não se é bipolar tem hora que você está triste tem hora que você está alegre todo mundo tem hora que está triste está alegre então o mundo seria um mundo bipolar todo mundo estaria nesse lugar para você falar que uma pessoa está com um quadro de depressão ela tem que ficar deprimida o tempo todo no mínimo durante duas a três semanas e os quadros de euforia também eles têm que durar dias semanas para serem assim localizados então esse fato de uma hora eu estar triste outra hora estar alegre não tem nada a ver com a questão do transtorno bipolar o transtorno bipolar também é uma doença crônica bastante grave é uma doença de difícil tratamento porque a maioria dos pacientes não aceitam a doença nem os outros não se tratam e as estatísticas as evidências as pesquisas mostram que cada vez que um paciente bipolar tem uma crise ele sai ele vai ter uma crise mais grave do que ele teve anterior e ele vai sair da crise com perdas maiores do que ele já tinha antes de entrar na crise então é importante que um portador de transtorno bipolar ele se trate porque ele não se tratando ele vai comprometendo a vida dele cada vez mais esses efeitos especiais aí não são meus antes de caminhar para as minhas setinhas vamos falar um pouquinho sobre sintomas da depressão né o primeiro sintoma importante da depressão é o humor depressivo onde a pessoa sente uma tristeza intensa ela tem pensamentos e percepções de autodesvalorização e um sentimento de culpa exagerado e às vezes sem sentido todo mundo acha que todo deprimido é triste mas na prática isso não é verdade nem todo deprimido queixa-se de tristeza muitas vezes eles vão fazer queixas que não são de tristeza você sente tristeza? não e o que você sente? a primeira coisa eu não sinto vontade de nada eu não tenho prazer em nenhuma coisa isso em psiquiatria chama-se anedonia falta de prazer em viver são pessoas que não tem vontade de fazer nada de conviver com nada não tem vontade de comer de tomar banho de trabalhar de conversar com ninguém ao contrário a maioria deles querem ficar fechados num quarto fechar a janela ficar no escuro colocar uma coberta independente do tempo da época e não conversar e não ver ninguém o que só agrava o processo porque essas pessoas o que acontece com elas elas ficando fechadas no quarto elas não tem contato com as duas grandes fontes de energia que sustentam a vida uma é a energia da terra a gente com esse monte de sapato de borracha a gente fica perguntando porque a gente vive ansioso um monte de coisa porque a gente não descarrega energia na terra o povo ri de falar que você tem que andar na grama tem que pisar no chão tem que abraçar a árvore tem que andar no mato todo mundo acha que isso é muito romântico mas isso é saudável porque a gente recebe a energia que vem da terra que os os hindus chamam de kundalini e a outra grande energia que alimenta nos é a energia que vem do cosmo que é chamada de prana que vem através do sol e isso é tão claro que há um tipo de depressão que se chama depressão sanzonal que leva o pessoal mais ao norte aqui do hemisfério a terem quase depressão em maior quantidade que as pessoas por falta de contato com o sol outro sintoma importante do adoecimento na depressão é a sensação de cansaço mesmo que a pessoa não esteja fazendo nada nós temos ainda dentro do processo alterações do apetite a grande maioria perde o apetite mas os que tem transtorno misto de ansiedade e depressão às vezes tem uma compulsão alimentar nós temos os distúrbios do sono a grande maioria tem insônia mas existem pessoas que tem hipersonia acabam dormindo muitas horas por dia nós temos a redução do interesse sexual que às vezes não é bem entendido nos casamentos principalmente pelos homens que acham que as mulheres estão com outros interesses acabam com o casamento sem entender que isso é da doença nós temos o isolamento social que a pessoa se afasta da vida social o máximo que pode as crises de choro frequentes que não tem motivação e ou a agitação ou retardo do motor então há vários sintomas esse diagnóstico tem que ser feito por um especialista para que a gente não caminhe numa situação de complicação mas aí vem uma questão muito importante a depressão é uma doença que ela tem um cunho genético ou seja se você tem familiares de primeiro grau que tiveram depressão transtorno bipolar você tem mais chance de ter doença do que as outras pessoas quando a gente fala de carga genética nós estamos falando de lei de causa e efeito porque dentro do processo da reencarnação nós somos agraciados com os recursos que nós precisamos para o nosso crescimento e às vezes o recurso que nós precisamos para o nosso crescimento está na possibilidade ou no surgimento de uma doença que vai nos fazer reflexões ou nos trazer reflexões importantes para a nossa transformação para a nossa caminhada então a doença ela não aparece normalmente nessa vida ela ela é uma doença de construção na sua caminhada e quando nós falamos de doença nós não podemos nos esquecer que todas as doenças ou todo o adoecimento nas palavras de Emmanuel no livro Fonte Viva no capítulo 86 ele diz que todos os males provém do coração toda doença é uma doença espiritual não é espiritual porque um espírito provoca é uma doença do meu espírito alguém poderia perguntar mas gripe é doença espiritual é ter certas infecções que passam aí pelo mundo aqui não tem mas as doenças tropicais você ter dengue isso e aquilo mais isso é espiritual é porque a sua evolução te botou nesse lugar aqui nessa terrinha de meu Deus cheia de problemas de dificuldades porque você não se melhora espiritualmente então você fica predisposto a esses processos na sua caminhada e aí vem uma pergunta extremamente importante que a gente não tem resposta pronta nós vamos trazer aqui algumas colocações para vocês refletirem mas que essas perguntas elas não estão prontas na nossa vida é quando eu adoeci qual foi o momento da evolução em que as coisas se complicaram na minha caminhada isso pode parecer estranho porque às vezes a gente ouve respostas assim ah você está assim porque em outra vida você matou isso é um fato e que se todo mundo tivesse que estar assim porque em outra vida você matou estava todo mundo assim porque a gente já matou todo mundo já matou eu estou assim porque eu fui adulto o que não falta é muro para pular na história da humanidade não tem nada a ver ah eu estou assim porque ontem eu fiz isso e fiz aquilo em outra vida todo mundo já fez nessa história de um planeta de provas expiações tudo de errado nós somos especialistas a gente esqueceu algumas coisas mas a gente é especialista então essa leitura ela tem um sentido para a nossa reflexão mas ela não é o contexto de toda a verdade porque na verdade se saúde segundo Emmanuel no livro consolador é a perfeita harmonia da alma estar doente na terra e todos nós estamos doentes Emmanuel afirma isso muito claramente que nós somos enfermos né estamos internados nas enfermarias da terra a busca de alta todos nós aonde aconteceu esse adoecimento como que isto se fez o espírito de Joseph Kleber no livro o homem sadio uma nova visão ele nos diz que saúde é a real conexão da criatura com o seu criador então é a pergunta quando é que nós nos desligamos de Deus qual é a motivação que levou as nossas criaturas a viverem esse processo então esse modelo que nós vamos apresentar aqui é um modelo para reflexão eu costumo dizer que a grandeza da doutrina espírita é a gente poder trazer ideias para refletir até porque nós não temos resposta para a grande maioria das respostas que a gente gostaria das perguntas que a gente tem a gente não sabe o que é Deus não sabe o que é espírito não sabe como nós fomos criados ou como diria uma pessoa muito querida do meu coração a gente não sabe o que teve antes de Deus o seu problema é esse o que teve antes de Deus está ótimo porque depois de Deus você sabe tudo eles não sabem antes mas a gente não tem resposta para todas as coisas então isso são colocações dos amigos espirituais reflexões a partir das falas de Emmanuel em diversos livros que a gente foi buscando e que os espíritos foram comentando para a gente e eles dizem que o que leva a gente a adoecer é a falta de fé mas não é falta de fé porque eu não tenho uma religião porque eu falo que eu não acredito em Deus não essa fé é uma coisa muito mais profunda do que isso porque quando a gente está falando disso nós vamos ver se a gente está falando de crença a questão real é eu não tenho fé em Deus quando eu não o coloco na minha vida como Deus então se ele tem uma lei que eu tenho que amar a todos como a mim mesmo e eu não me amo eu já não sou cumpridor da lei eu não acredito em Deus mas como é que não eu não acredito que se eu acreditasse nele eu estava fazendo o que ele manda quando eu não amo o meu próximo do mesmo jeito quando eu não cuido da minha vida para que a minha vida seja uma sintonia uma harmonia com a lei eu não acredito em Deus porque se eu acreditasse nele eu faria o que ele manda e esse negócio de falar de Deus como a gente fala que acredita Jesus repete um texto que está no provérbio que diz desculpa até Isaís que diz crer em Deus até os demônios creem e tremem quando escutam lhe o nome essa crença é isso aqui é só racional é só uma fala é muito fácil ver isso gente que falou a vida inteira nessas coisas que o dia que o sapato aperta e o calo dói ele vira assim eu não volto mais na casa espírita eu fiz tanta coisa a hora que eu precisei e eu não recebi nada ah Deus não deve existir ele está deixando meu filho passar por isso minha vida ser assim dessa aonde está sua crença em Deus real aonde está esse processo de reflexão então é sobre essa fé que ele fala a nossa quebra nós adoecemos a partir do momento em que a gente não aceita a lei da vida que nós não aceitamos a proposta divina de amor como solução para a nossa caminhada quem não tem fé se eu não tenho uma base para pisar o que é que minha vida começa a acontecer eu começo a me sentir inseguro e a gente vive muito infeliz porque nós não temos fé em Deus mas nós arrumamos um monte de Deus na vida tem gente que tem fé no dinheiro e acredita que se ele tiver dinheiro que ele tiver fortuna a vida vai ser feliz acontece que dinheiro vai e dinheiro volta e vai embora do mesmo jeito tem gente que acha que a felicidade está na beleza beleza acaba tem gente que acha que a felicidade está no poder poder mandar poder estar nesse lugar então na nossa insegurança a gente vai tentando buscar uma base de segurança e a base de segurança que a gente constrói chama egoísmo em vez de seguir a lei de Deus eu passo a seguir a minha lei não sei se vocês ouvem muito isso aqui mas no Brasil às vezes o pessoal quando se refaz assim se alguém bater na sua face dê o outro lado e alguém mas isso é Jesus quer dizer aí não me interessa a minha lei é diferente da lei de Deus e é diferente do projeto que o Cristo me propôs na vida e nós fazemos as coisas assim esse egoísmo ele se manifesta em termos de orgulho de vaidade de inveja tantas tantas outras situações e eu me torno um rebelde o espírito Carlos que eu estava vendo ali o livro Mediunidade com Jesus que ele que escreveu o livro estava ali o espírito Carlos nos diz que o deprimido é um doente e a sua doença se chama rebeldia que o deprimido ele conversa com Deus assim se o senhor não me dá a vida que eu quero eu não quero a vida que o senhor me dá e é isso que o deprimido faz vão levantar não você precisa comer eu não quero comida vão tomar banho para que eu vou morrer mesmo para que tomar banho vocês me enterram desse jeito dessa forma não você precisa fazer as coisas mas eu não gosto falar conversar odeio gente não quero saber de nada ele não aceita a sua vida ele não aceita nenhuma ajuda que a vida que a vida traz é essa a questão do rebelde embora a gente tem dois grandes rebeldes na vida tem a turma que é essa da rebeldia vão não vou não quero eu não vou fazer na vida e tem a turma que o evangelho fala lá dos dois filhos que manda um filho para vir você fala ô pai pode deixar eu cuido tudo ele vai embora não faz nada porque muitas vezes a gente é rebelde assim a gente não fala a gente não grita mas a gente faz por dentro do jeito que a gente quer eu perdoar fulano não vou perdoar não isso aí é só para Deus para Jesus não é para mim não para que eu vou fazer isso vou tratar bem quem não me trata bem não eu sou capaz de ficar com raiva de alguém que quebrar meu carro porque eu parei ele num lugar que é proibido porque eu que faço a lei da vida eu preciso que o carro fique ali então eu vou colocar o carro no lugar que eu quero e o outro tem que aceitar ele não pode fazer isso é essa a forma que nós lidamos com a lei é a nossa forma de lidar com a lei ah eu faço tudo que a lei manda será que faz mesmo vamos colocar uma coisa que espírito adora fazer no mundo inteiro que eu vejo você vai para um lugar assistir palestra a vizinha o fulano o amigo de reunião vai chegar só três horas atrasado você bota uma bolsa no lugar e alguém que poderia sentar no lugar que queria com o direito que queria não senta porque você está reservando o lugar para quem não chegou e não apareceu isso é desonestidade aonde está o lugar da lei de Deus nesse caminho a gente vê muito no Brasil o povo entrar no supermercado pegar um iogurte tomar e jogar fora e não pagar são coisas pequenas que mostram gestos de que a gente não entendeu a lei e que a gente não sabe o que a gente está fazendo e é assim que a gente faz com muita coisa com muitas situações e em situações muito mais graves porque a gente conhece muito mais e permanece nesse lugar essa rebeldia em determinado momento a verdade vai chegar e ela vai se transformar em culpa e culpa só tem sentido no dia que eu descubro que eu sou culpado porque esse negócio de falar que eu sou culpado que eu sou ruim muita gente fala assim eu estou aqui nessa encarnação porque eu fui muito ruim é redundância gente boa não está aqui não todo mundo está aqui porque é gente ruim quem é bom não está nessa terra não ah porque eu fui mal na outra vez oh meu filho você não foi o único não nós dois estávamos no mesmo bloco de carnaval pulando do mesmo jeito fazendo da mesma forma então esse negócio de eu falar todo dia que eu sou culpado não resolve nada minha culpa minha máxima culpa a partir do momento que eu constatei a culpa eu teria que mudar de lugar mas o lugar que eu escolho eu vou usar minha culpa de acordo com o jeito que eu sou então nós vamos ver há uma teoria de um cientista brasileiro um psiquiatra que ele fala muito na depressão que tem a raiva e o medo tem pessoas que a grande manifestação delas na briga da vida é raiva é colocar a energia que ele tem de violência para o lado de fora então eu xingo o outro eu brigo com o outro eu bato eu quebro eu coloco as coisas para o lado de fora para que eu não tenha que assumir minha culpa a culpa é do mundo eu sou infeliz porque o meu governo do meu país é assim eu cheguei aqui fui ver as notícias eu achei que eu estava no Brasil parece que é tudo igual eu só acho que tem uma diferença como a gente nós aprendemos de vocês agora a gente é muito melhor do que vocês a gente rouba mais corrompe mais faz mais porque diz que os discípulos são melhores que os mestres e a gente virou uma coisa desse jeito mas é a mesma coisa e aí a gente fica culpando no mundo que é o governo que é a minha mãe que me abandonou meu pai que é alcoólatra meu marido que faz assim meu patrão eu não assumo a responsabilidade da minha vida o meu problema é o outro não sou eu gente o único problema que eu tenho na vida sou eu não é o mundo não porque você muda de lugar se você não melhorar você vai continuar do mesmo jeito da mesma forma e a turma da raiva do outro lado tem a turma do medo porque a turma do medo ela pega isso tudo e coloca para dentro eu não me amo e eu me agrido e me destruo até em forma de doença tem as doenças que vão para fora as doenças da pele as doenças que deformam as doenças que chamam atenção e a gente tem as doenças que nos destrói para dentro nós temos as doenças de pele tipo a lepra a psorias e essas coisas todas que elas vão para fora que falam dessa raiva que a gente joga para a vida e nós temos aí as diabetes as doenças autoimunes que falam do medo que a gente joga para dentro de nós nesse processo o medo se junta com a tristeza e quem vive esse lugar em vez de sair da culpa vive no remorso a palavra vem de remoer eu fico assim ah porque eu sou ruim porque eu fui ruim porque eu não fiz isso adianta nada vocês ficarem contando essas coisas falar isso não resolve nada a gente vai ter que tomar uma atitude nós vamos falar dessa atitude daqui a pouco e isso é que é doença a doença é a falta de fé que gera o egoísmo que faz em determinado momento você encontrar com a culpa que se transforma em remorso uma energia que não sai de dentro de você que não movimenta que não produz nada na sua caminhada aí de um lado da raiva a gente tem a mania do lado da tristeza a gente tem a depressão de um lado é a euforia mania em medicina é a euforia não tem o mesmo sentido que a gente usa como leigo quais são os tratamentos para esse processo então a gente tem muitos tratamentos aí que são oferecidos o principal deles são os medicamentos alopáticos os antidepressivos os estabilizadores de humor os medicamentos para o sono eles são importantes? muito eles são necessários? sim mas são bengalas eles não vão mudar a sua vida tomar remédio não soluciona nada na nossa vida então eu posso parar de tomar remédio? não é isso que vocês estão ouvindo de mim não eu estou dizendo que tomar remédio por tomar remédio não resolve nada tem gente que é tão rebelde eu tenho colegas médicos diabéticos que comem aquela quantidade de doce depois vão lá e aplicam mais insulina no organismo deles não é só os diabéticos leigos não o médico faz isso sabe o que você está fazendo? você está criando resistência à insulina e piorando o seu quadro clínico o problema não é baixar a glicemia o problema não é ter grande quantidade de glicose no seu organismo então o remédio ele ajuda ele estrutura mas ele não vai te curar no capítulo 86 do livro Fonte Viva que chama-se Estás Doente? Emmanuel tem um escrito maravilhoso sobre tudo isso que eu estou falando sobre o uso do remédio dessa transformação nós temos um outro tratamento que é eletroconvulsoterapia o ECT que hoje é a principal indicação no mundo para depressão com risco de autoextermínio depressão com sintomas de loucura para deprimidas grávidas porque tem menos efeito sobre o feto do que os medicamentos para os deprimidos idosos porque as medicações às vezes psiquiátricas agravam os processos doentios do idoso ou se somam aos medicamentos dos idosos e prejudicam há muita fala há muita coisa muita gente diz que é controverso quem trabalha quem pesquisa quem acompanha as principais pesquisas no mundo sobre eletroconvulsoterapia vê a eficiência do tratamento e os outros falam assim isso é pesquisa comprada se fosse pesquisa comprada quem tem dinheiro para comprar pesquisa chama indústria farmacêutica e eletroconvulsoterapia é concorrente da indústria farmacêutica a última coisa que eles queriam é que a gente pudesse falar isso para os nossos pacientes eu digo com tranquilidade que é um tratamento mais eficiente com menos risco porque hoje ele é feito sob anestesia sob acompanhamento médico em salas preparadas sem a pessoa não sente dor não sente nada a pessoa toma anestesia quando volta já foi feito o tratamento numa anestesia rápida quem aqui já fez endoscopia já fez colonoscopia é igualzinho aquela que a gente quando acaba o exame faz assim não vai ter o exame não já acabou eu não senti nada também não sentiu nada a coisa é nesse caminho um outro grupo de tratamento são as psicoterapias os tratamentos psicológicos as pesquisas mostram que o uso de medicamento alopático sozinho tem menos efeito do que as com psicoterapia juntos e as psicoterapias sozinhas tem menos efeito do que os dois tratamentos juntos e uma terapia que é indicada muito que é a cognitiva comportamental ela o é porque é a área da psicologia que se mais faz pesquisa nesse sentido mas toda terapia pode ajudar as pessoas e pode ser eficiente o problema realmente dessa indicação passa por esse lugar nós temos hoje a estimulação magnética transcraniana que é um tratamento menos invasivo que eu aceitei que tem que fazer anestesia mas é um tratamento para depressões leves e moderadas e a gente não vê ainda resultados positivos para os quadros mais graves e muita gente acaba não usando nós temos a fototerapia que é para depressão sanzonal que é mesmo a pessoa é colocada numa sala com grande quantidade de luz a quantidade é tão grande que tem que colocar proteção nos olhos senão a pessoa pode ter chegar até ficar cega o tratamento tem que ser feito durante semanas todos os dias uma exposição de mais ou menos 20 30 minutos sob essa luz de preferência com todo o corpo desnudo para que seja mais bem aproveitado essa energia e ela tem um resultado muito bom é 80% de eficiência nos casos de depressão sanzonal nós temos ainda aí a homeopatia mas eu gostaria de lembrar que os homeopatas clássicos eles não tratam doenças eles tratam doentes tratam as pessoas então a homeopatia ela vai ajudar mas aqueles homeopatas realmente que trabalham nesse contexto eles não tratam a depressão eles vão te tratar para que as suas energias possam melhorar e você possa responder melhor a essa situação e nós temos a terapêutica espiritual que a gente vai falar um pouquinho dela agora então nós já falávamos aí da relação da criatura com o criador essa questão da rebeldia que a depressão é uma mensagem de não vida e a situação do deprimido à medida em que ele se fecha que ele não aceita tratamento ele energeticamente vai comprometendo seus sentimentos a sua parte cognitiva e a sua possibilidade de vontade então à medida em que ele não se trata ele vai ficando cada vez mais debilitado e cada vez mais incapacitado de lidar com energias negativas que agravam o quadro dele e com a presença de espíritos obsessores quando a gente fala de espíritos obsessores necessariamente a gente não está falando de espíritos negativos mas nessas doenças graves como transtorno bipolar a depressão é maior geralmente esses indivíduos têm um currículo muito bonito em outras vidas então eles juntaram um monte de gente que quer encontrar eles na esquina e acertar a conta com eles então eles se eles não têm energia aí é que os espíritos vão fazer uma festa com ele porque ele não tem recurso para se tratar então ele precisa de todo um contexto energético eu nem falo de passe e água justificada porque ele não vai sair de casa e tomar passe se você chegar para dar passe na casa é capaz de trancar a porta para não te receber porque a coisa toda fica muito complicada nesse contexto então nós temos que usar na realidade uma terapêutica de profundidade remédio terapia fototerapia todas essas coisas elas vão amenizar o quadro dessas pessoas mas a cura é um processo de transformação interior e nesse contexto o que aconteceu aqui que ele não quer ir ele vai entrar agora nós vamos para as nossas outras setinhas estamos caminhando aí então a primeira coisa para se tratar eu tenho que ter consciência que eu sou doente esse é um grande problema os outros falam assim ah mas eu sei que eu tenho doença sabe não se você tem diabetes não trata dela você não sabe que você tem doença se você soubesse o que é diabetes você não fazia isso se você soubesse realmente que você é vaidoso orgulhoso egoísta soubesse soubesse isso na sua alma você estava fazendo um movimento diferente na sua caminhada porque quando eu quero que o mundo faça o que eu quero eu só estou falando para o mundo assim eu sou orgulhoso porque isso é o lugar do orgulhoso o orgulhoso é o indivíduo que quer ser obedecido por todo o mundo quando a minha vida me exige aplauso das pessoas que elas me bajulem o tempo todo eu só estou dizendo para o mundo eu sou vaidoso se eu não fizer um movimento de mudança a vida vai continuar problema hoje eu já falei isso o judito está ouvindo a segunda vez não adianta se eu entro todo dia na mercearia no sacolão lá no Brasil eu falo em sacolão e compro todo dia laranja eu só vou fazer suco de laranja eu ouço um monte de gente virando assim eu vou no centro espírita e não melhora não melhora mesmo não você fez o que de mudança ah mas eu tenho que mudar eu vou lá para os espíritos resolver meu problema então você vai para outro lugar porque espírito não resolve problema de ninguém eles tem mais coisa para fazer do que ficar resolvendo seus problemas os seus problemas são seus é você que tem que mudar você encontra no mundo espiritual uma mão que te ampara mas você não vai encontrar ninguém para fazer no seu lugar porque não é esse o propósito da vida então eu tenho que ter consciência que eu sou doente mas ser consciente da doença não é suficiente porque tem pessoa que faz tudo para negar que ele é doente embora ele saiba que ele é doente ele faz um movimento todo de jogar essa situação para o outro lado e tem um outro grupo que constata e assume esse lugar senhor eu não sou digno que entreis em minha morada mas dizei uma só palavra e serei salvo eu tenho que assumir o meu lugar quem conhece os doze passos do A.A. sabe que o primeiro passo é reconhecer que eu estou no fundo do poço que eu sou doente incapaz de resolver a minha vida e que existe um ser supremo superior que pode ser o rumo da minha vida e é o rumo para a minha vida então a gente precisa entender será onde que eu estou porque quem nega a escolha dele é do alívio de sintomas então tem muita gente que vem para a casa espírita enquanto que o calinho está doendo ele vem toda semana direitinho fazer tudo o dia que ele descobre que ele pode ir no podólogo tirar o calo e trocar o sapato ele não volta aqui mais de jeito nenhum ele só veio aqui buscar alívio para a coisa dele é assim que o paciente faz ele toma remédio até o dia que ele achou que melhorou aí ele não toma mais medicamento porque está resolvido o problema esse é o maior sintoma de quem nega as coisas a gente só quer ter alívio das coisas a grande maioria de nós está satisfeito com uma situação que não é real é de parecer que a gente é bom que a gente é honesto que a gente é isso para o mundo não basta isso a gente tem que ser bom a gente tem que ser honesto muitas vezes as pessoas as pessoas nos veem mas não nos conhecem e como elas nos aplaudem daquilo que elas jogam em cima de nós que elas acham que nós somos esse jogo essa situação fica nesse lugar nesse contexto quem constata vai buscar um processo de autoconhecimento quando eu entro naquele processo que está lá na pergunta 915 que todos os dias nós deveríamos fazer essa busca segundo Santo Agostinho de reconhecer o que que a gente é o que que a gente fez porque muitas vezes a gente parece que faz coisas boas mas a gente só é vaidoso a gente só está no orgulho a gente quer que as pessoas nos obedeçam que as pessoas achem que a gente é caridoso e a gente não está nesse lugar ainda então nessa busca de autoconhecimento a primeira coisa que eu vou aprender é a me reconhecer e isso não é fácil porque a gente vai descobrir que a gente está muito mais longe daquilo que a gente precisa do que a gente imagina vai precisar de uma dose de muita persistência quando eu passo a aprender o que eu sou qual que é a minha responsabilidade o que que eu tenho que fazer o que que eu tenho feito na minha vida eu vou aprender a reconhecer o outro a gente só aprende a respeitar as pessoas na nossa vida quando a gente aprende a se respeitar de alguma forma porque a gente usa as pessoas e usa tão facilmente que assim é minha mulher meu marido meu filho e tudo é meu as pessoas não têm identidade elas são minhas elas têm que viver o que eu quero fazer o que eu quero estar aonde eu quero a gente não consegue separar que o outro tem vontades próprias escolhas próprias e mais do que isso tem lutas próprias e às vezes para essas lutas elas vão se afastar de nós não porque não os ama porque elas têm que seguir o caminho e o lugar das suas próprias vidas quando eu aprendo a me ver eu começo a reconhecer o outro na minha vida eu vou começar a crer em Deus que é racional você que fez o céu Rosaline foi Rosaline você fez o céu não né eu também não fiz alguém aqui fez o céu não então tem que ter algo que não sou eu não são vocês que fez o universo que fez o céu que deu a vida isso é crença é racional é um primeiro passo quando na minha caminhada eu começo a reconhecer a mim próprio eu vou ter que fazer um exercício de humildade porque apesar de descobrir que eu sou humus porque a palavra humildade vem de humus de esterco que parece alguma coisa que não tem valor então o humus como nos diz o Carlos ele alimenta a planta que dá o fruto e dá a flor que perfuma a caminhada ele pode parecer não importante mas ele é fundamental para a caminhada um dos maiores discursos que eu ouvi de humildade na minha vida foi quando Madre Teresa de Calcutá foi receber o Prêmio Imóvel e que uma das jornalistas desrespeitosas virou para ela e falou assim a senhora sabe que a senhora trabalha no lugar onde a miséria é a maior miséria do mundo e o que a senhora faz é uma gota diante da miséria que eles vivem ela virou eu sei que os meus irmãos vivem no mar de miséria mas eu sei que sem a gota do meu trabalho o mar da miséria seria muito maior eu sei que eu sou pequenina mas eu sei que o que eu faço pode mudar o mundo e isso o exercício da humildade e dentro desse contexto quando eu aprendo a humildade eu saio do remorso e vou para o lugar que a gente precisa na culpa que é o arrependimento e o que que é o arrependimento primeiro o arrependimento é a reparação das nossas faltas é corrigir o que a gente fez de errado e é entender que o que a gente planta a gente colhe que nós vamos colher pelas nossas mazelas na nossa vida e é nesse processo de colheita com dignidade com humildade é que a vida vai mudar é que o processo vai ser diferente e quando eu começo esse processo de arrependimento eu passo a despertar em mim as minhas potencialidades quando eu disponho a fazer um trabalho pequenino que seja para ajudar o mundo eu começo a despertar em mim recursos que eu desconhecia porque as potencialidades estão na minha alma sou eu que preciso mudar todo esse processo mas para isso eu preciso de um exercício de humildade e quando eu começo a despertar em mim a bondade a paciência a tolerância eu vou construindo essas virtudes todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar que a gente vê no outro aquilo que a gente tem dentro da gente e que enquanto meu olhar for trevas quão grande treva será o mundo porque o meu olhar só vê o mundo de trevas mas se eu começo a ter bondade dentro de mim eu vou fazer um novo passo dessa história eu vou descobrir que esse criador não é só criador que ele é pai que ele ama que ele tolera que ele é o paciente que ele acolhe porque eu estou aprendendo essas coisas então à medida em que se desenvolve o sentido o sentido do bem em nós nós vamos aprender a ver Deus isso está lá no livro dos espíritos dada ao homem a condição de compreender Deus ou de ver Deus falta-nos o sentido o sentido não é da visão da audição da inteligência é o sentido do bem à medida em que essas coisas acontecerem Deus vai deixar de ser criador e vai se tornar para nós pai na expressão clara do Cristo que chamava o pai de Abba que se a gente traduzir essa palavra para o português não é pai é paizinho ou como diria na Bahia que aqui deve ter baiano que não falta baiano no Portugal é pai numa ligação de profunda intimidade com Deus esse é o processo de fé e se eu entendo esse processo de fé e eu sei que ele pai eu vou fazer isso Jesus nos mostrando o testemunho de uma das principais criaturas de fé ele fala do romano do cinturião que chegou e pediu a ele que cuidasse de um servo dele e Jesus falou assim aonde está que eu vou lá ele falou assim não senhor o senhor não precisa ir porque eu também sou senhor de muitos e se eu disser a um dos meus soldados que ele vai ele vai e fará basta que mande um dos teus e o meu servo será curado se eu acredito que Deus é pai eu tenho que me transformar em filho e a coisa mais importante que o filho tem que ter com o pai é honrá-lo é respeitá-lo é dar a ele aquilo que ele te deu e ninguém no mundo nos dá aquilo que o criador nos deu é esse processo que é de transformação de profundidade e à medida em que eu desperto esse sentimento de paternidade eu começo a viver além porque eu entendo a fala do pai eu mudo de lugar porque nós somos especialistas em ver o filho pródigo que pediu a herança que não sei se tem herança de vivo mas ele queria e ele vai embora e gasta tudo mas Emmanuel na sua sabedoria nos mostra o filho egoísta que quando o filho pródigo volta e o pai o acolhe ele se sente não amado pelo pai porque o pai acolheu o filho que errou então nós precisamos aprender a viver a lei porque muitas vezes nós somos ávidos em ver os erros nos olhos e na vida dos outros e não vemos os erros e os desenganos que moram em nós mesmos e à medida em que eu desperto isso eu começo ter consciência de ser herdeiro de Deus no Brasil há uma frase de chapa de caminhão que colocam atrás do caminhão muito comum eu não sou dono do mundo mas sou filho dele é entender isso que eu sou herdeiro da vida eu sou herdeiro desse universo e se eu entender que eu sou herdeiro eu tenho que cuidar dele cuidar de mim cuidar do irmão que está na minha vida cuidar desse planeta que nos foi oferecido cuidar das coisas porque senão eu estarei jogando tudo o que eu recebi fora e é quem vive a lei e tem consciência que é filho de Deus na sua situação mais profunda que vive em perfeita harmonia da alma e isso é saúde isso é conquista de felicidade isso é vivência de alegria isso é transformação de caminhada é essa a grande proposta da vida o Cristo não veio no mundo para construir templos de espécie nenhuma ele não nos concita a momento nenhum de bajulá-lo incensá-lo não foi para que a gente tivesse uma hora e meia para falar coisas bonitas dessas o Cristo veio ao mundo para nos dizer vinde a mim vós que está descansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai de mim o meu jugo porque ele é leve e suave que nós entendamos esse convite profundo que se repete na história da terra em todas as culturas e que há mais de dois mil anos caminha conosco a nos concitar a vivência do amor enquanto a gente não fizer esse passo de mudança nós vamos continuar doentes independente dessa doença se chamar câncer esquizofrenia depressão artrite artrose diabetes hipertensão elas só vão estar dizendo para a gente você não está no caminho certo olha o que você está fazendo toma de volta a rédea da sua vida e caminha em direção ao bem muito obrigado muita paz aplausos 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 tchau